E aí a gente volta a esse, mas como é bom a gente fazer um programa de televisão com colegas, com comunicadores, com gente que entende o que é levar a mensagem até o público telespectador. Arivaldo, deixa eu te fazer uma pergunta, você já fez televisão? Já. Já? Durante algum tempo eu apresentei o Globo Rural local. Ô, que beleza. Mais ou menos uns oito anos, mais ou menos. Mas onde é que você se sente melhor, no rádio ou no rádio? No rádio, não tem nem comparação. Onde é que você encontra a divisão da linguagem? Eu acho que o rádio lhe dá mais liberdade, lhe dá mais criatividade e mais emoção. Em compensação não pode parar nem o rádio. Não, não. Não pode deixar vazio no rádio. Você não pode deixar de se exercitar, o rádio lhe dá essa capacidade de você curar até os raios. A imaginação. Pois é, pois é. Porque a sua mente tem que ser criativa e atuante. Exatamente. Isso é importante. E você é pego a cada minuto, porque o rádio é ao vivo, você é pego a cada minuto com uma surpresa. Lógico. Se você não souber sair dessa surpresa. Lógico. Eu tenho, por exemplo, na Rádio Gazeta, os boletins do Campo da Arvaldo, são seis boletins diários. Eu só boto o tema aqui. C.C.A. C.V. Flamengo. A imaginação é quem for. Eu faço tudo improvisado. Você pensa que eu estou lendo, não estou lendo nada. Muito bem. Então me fala uma coisa. Campeonato Brasileiro. O Flamengo está na cabeça aí, né? Passou para a cabeça ontem. Passou, ele está vice-lídera, né? Está vice-lídera. Não, está vice-lídera ou está lida? Não, está vice-lídera. Não, ele empatou com o Palmeiras. Não foi isso? Mas está pelo tipo do Flamengo, pela importância dele no Brasil, ele tem uma defesa vulnerável, uma defesa fraquíssima. Hoje ele estabilizou a defesa e começou a mostrar a força que tem. O Flamengo tem a maior torcida do mundo, não é do Brasil. É verdade. Arivaldo, me diz uma coisa. Até que ponto realmente, realmente, a comissão técnica é importante para levar um time para a cabeça? O resultado, a resposta está no Tite, entrando agora na seleção do Líder. A resposta está no Brasil voltando agora, tem o 4º do ranking mundial, quando era no 6º. 7º. 10º do Corinthians, em São Paulo. Pode até ser que o Tite não dê certo. O Líder, pode ser até que o Tite não dê certo. Mas a chegada dele na seleção foi espetacular. Eu acho que mudou toda uma teoria a respeito da seleção brasileira. Tite é a metamorfose que precisava para a seleção brasileira. Combustível que precisava para motivar não só os jogadores, mas os torcedores. Hoje a gente percebe que a torcida voltou a gostar da seleção brasileira. Ela parou para acompanhar os jogos da seleção brasileira e eu estou falando após dois resultados apenas. Duas partidas que o Brasil... Dois resultados apenas. Não estou falando da Olimpíada, que foi a grande conquista do ano da seleção brasileira, mas o Tite não começou a contar a história dele. O Tite começou a contar a história dele a partir do jogo da eliminatória após a conquista da medalha de ouro. Então, a importância da chegada do Tite para a seleção brasileira, ela é muito grande, se reveste na importância, porque ela trouxe, ela reconquistou essa vontade. Responde exatamente o que ele perguntou, qual a importância de uma comissão técnica. Ah, sim. Exatamente. Agora, Orlando Batista, me diz uma coisa. Onde foi que o Dunga pegou? Onde foi que o Dunga pegou a ojeriza da torcida brasileira de um modo geral? Eu acho que o erro não foi do Dunga, foi de quem colocou o Dunga lá. Colocou errado. É, exatamente. Muito bem. É isso o seguinte, porque você imagina o cara começar um estágio no topo de onde deve ser o local ideal que todo cara imagina. Imagina. Você quer ser um técnico de futebol, aí não. Quem é técnico de futebol, o que é que ele imagina um dia? Um dia eu quero chegar na seleção brasileira. Perfeito. Aí o Dunga não, o Dunga fez um estágio na seleção brasileira. Eu quero complementar o que o Orlando está falando, que ele falou do erro, né? Não foi do Dunga, foi de quem colocou o Dunga. E o Dunga veio num momento errado, porque foi a transição do 7x1, e que todo mundo chegou e parou e falou, agora tem que renovar. E renovar com o Dunga não é renovar. Renovar com o Dunga, convenhamos, não é renovar. Não. A prova está aí, ele não trouxe jogadores novos, o Brasil não investiu na base até agora, o Tito chegou e deu uma arrumada, mas a seleção brasileira não é o primor que a gente espera. Claro. Ainda não é. Mas vai ser. Espero que seja. Você acha que seja? Espero que seja. Me diga uma coisa, aos dois, aos dois não, aos três, a vocês que são, aos quatro, que são todos esportivos. É todo mundo aqui. É, todo mundo aqui é esportivo, coisa boa. Todo mundo é técnico aqui. Eu estou tendo uma aula hoje aqui maravilhosa, espetacular. Uma coisa que tem sido muito comentada nos últimos tempos é a mudança de atitude em campo do craque Neymar, que deixou de ser exclusivista para ser equipista, vamos dizer assim. É verdade isso? Eu acho que aí já entra o dedo do Tito. Acho que o Arivaldo tem uma opinião importante, porque o Arivaldo tem uma experiência que está acima de todos nós. Nós temos aqui uma experiência boa de conhecimento, mas o Arivaldo está fazendo 50 anos só de Rádio Gazeta para o ano. Você tem uma ideia da importância desse profissional. E o Arivaldo todo dia se reinventa, reaprende. E o Arivaldo pode dar um testemunho do que, da importância dessa mudança de comportamento do Neymar, o que é que influenciou o Neymar a voltar a ser o grande jogador. Muito bem, vamos já ouvir o nosso querido Arivaldo. O problema é que o Neymar jogava de uma maneira no Barcelona e de outra maneira na seleção dos ali. Sem o comprometimento, sem a vontade, sem a liderança. Hoje ele conseguiu, mesmo assim, ter esse perfil, ser o líder dentro de campo, jogar, reclamando e lutando, e mostrando o futebol que ele joga no Barcelona. Esse era que era o problema. Ele estava na seleção, ele passava pela seleção. Ele não jogava na seleção. Ou passeava, né, Arivaldo? Ou passeava. Eles não vávam na seleção. Talvez não seja isso, né? Mas ele não tinha o interesse nem a responsabilidade que tem no Barcelona. Ele hoje tem. Ele acordou. Ou acordaram ele. Arivaldo, eu vi. Então, há coisas partes da comissão técnica pelo acordar. Eu ouvi, Arivaldo, depois dos dois jogos da seleção brasileira recentes, o Tito dá uma declaração em uma entrevista e dizia, os jogadores da seleção brasileira estão voltando para seus clubes iguais ou melhores do que quando vieram. No mínimo, eles estão voltando iguais. Muito bom. O que ele quis dizer com aquilo? Eu não mexi no estilo de jogadores dos clubes. E foi o que a gente viu no campo. Os jogadores jogando na seleção brasileira, como eles jogam nos clubes. Porque quando você tira essa criatividade, essa liberdade do jogador, primeiro que não dá tempo para você treinar e preparar na seleção. Não há tempo para isso. As convocações são muito rápidas, são muito em cima dos jogos. E há uma coisa também, posso falar? Não sou do meio esportivo, mas posso falar? Claro. Você é legano, rapaz. O Tito, mas não sou esportivo, né? Não importa. Mas o Tito não é aquele cara que se conforme com 1x0, nem com 1x1. Ele quer gol, quer que o time avance. E o time está mais solto hoje em dia. É ofensivo. Não está jogando na retranca, na defesa, está mais solto. Agora, me permita dizer uma coisa. Eu acho, respeito o Tito até pelo grande, eu sou corintiano também em São Paulo, né? Mas eu acho assim, que o que engrenou e ajudou até o próprio Tito foi as meninas de o Brasil. Então, quando as meninas entraram com aquela vontade de querer ganhar, mesmo o que aconteceu de não chegar lá, mas passou uma corrente para eles, contagiou, entendeu? Eu acho que o próprio Neymar caiu a ficha de desejo. Camisa trocada, não foi? É verdade. Como é o Arna? Riscaram o nome do Neymar e colocaram o nome da Mara. Pronto. Aquela campanha. Aquilo foi terrível. Não. A grande realidade é verdade. Não é o bom sentido, claro. O que é o paisão, mas é o paisão que puxa a orelha. É verdade. Não é aquele que liberta, libera para você fazer o... Com certeza. Ele é o paisão, mas... Pode fazer. Agora, veja bem, os problemas, as consequências são tais. É porque quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde o técnico. É verdade. Muitas vezes, Geraldo, é um pouco chato você ouvir. Ele tem uma terminologia muito própria, né? Gaucheza, aquele tipo. Mas a competência dele é indiscutível. Se reciclou, né? Se reciclou. Chegou agora na Europa, visitando os grandes clubes. Ele não faz uma convocação sem conversar com o técnico daquele jogador. Não faz. Com o técnico original dele. Ele é original. Muito bom. Ele estava essa semana vendo Flamengo e Palmeiras e conversando com todos os treinadores, os jogadores que ele vai convocar. Muito bom. É, Gilberto, qual é a característica do... Eu não conheço, no caso, do Arner e tal. É um repórter assim. É Orlando. O diretor da Rádio quer me dizer. É, claro. Para não escalar errado, né, Elvaldo? É, para não fazer errado. O que tem essa grande guardada? Espero que continue assim. Que se ele não der certo, Geraldo, não sei o que pode acontecer. Não, vai dar certo. Deixa eu fazer uma pergunta. A você, Orlando, posso? Pode. Ainda dentro desse tema? Sim. Você é a favor, porque tem muita gente que é. Eu, como não sou nenhum experto em futebol, eu não tenho nenhum tipo de bloqueio para fazer a pergunta que eu quiser. Eu faço à vontade. Você seria a favor de existir uma seleção brasileira que fosse só seleção brasileira e treinada há quatro anos para ser seleção brasileira? A seleção brasileira seria uma seleção permanente. Permanente. Seria uma seleção permanente. Eu acho que iria funcionar muito bem, mas hoje com o valor. Problema do valor, né? É impossível fazer isso. A CRB não poderia pagar. A CDF não poderia pagar a luta do final. A CDF é ótima. A CDF é ótima. E ela nunca vai querer, porque por incrível que pareça, ela tira um jogador de um clube, seja ele qual for, um menor ou um maior. De graça. E ela não paga um centavo. Imagina ela ter que bancar toda essa fortuna. E é aquele jogador que vai levar a rentabilidade para o clube. Porque se eu tenho um jogador, que é da minha equipe, que é convocado para a seleção, enquanto ele jogando na minha equipe, ele vai proporcionar aquela camisa que ele veste ao enriquecimento do clube. Então vamos para um outro tema? Eu tive a oportunidade, Arivaldo, eu não sei se você teve, de estar na Copa do Mundo de 62, no Chile, onde eu conheci o Garricha, jogando junto com o Pelé e por aí. Departamento. O grande, outro departamento. Departamento. Muito bem. É uma seleção prestigiada e um negócio que se fala até hoje. Veio a 62, veio a de 66 que foi uma droga, veio a de 70 que foi maravilhosa. Um espetáculo de seleção. E vem sempre aquela pergunta, o amor à camisa acabou? Não, não acabou, mas o lado financeiro fala mais alto. A responsabilidade profissional, os compromissos profissionais falam mais alto. Mas o amor continua. Todo mundo quer vestir a camisa da seleção, todo mundo quer jogar, defender o seu Brasil. Agora, há para o traíso, uma parede, um mar de interesses imenso. Com certeza. Imenso, imenso. Com certeza. Mas o amor existe. Por exemplo, nós temos um jogador novo aí na seleção brasileira, que já deu uma demonstração que pode fazer, dá show, que é o Jesus. Gabriel. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, não é? Esse cara daqui a pouco vai ser um meimar da vida em matéria de valor e aí já começa a prejudicar a formação de uma seleção e por aí vai, não começa? Esse é o grande problema. Ele já está indo embora. Esse é o problema, Geraldo. Já está indo embora. Já está indo para o futebol da Europa. Já está indo embora, já está indo para o futebol da Europa. Já está indo embora, já está indo para o futebol. O Brasil forma muitos jogadores, tem um mercado invejável. E o clube não consegue segurar, porque a Europa vem com a fortuna. Aí vem o euro e daí para frente. Bom, vocês se lembram da época em que a televisão fazia um negócio assim e mudava de assunto? É, na hora. Lembra? Eu vou fazer assim, ok? E vou mudar de assunto para os nossos jornalistas. A situação atual do país. A situação atual em que nós vimos um Eduardo Cunha ser caçado com 92% dos votos por aí. Nós vimos uma presidente, pelo menos tem uma vantagem, nunca mais nós vamos ouvir o português errado de presidenta, não é? É presidente mesmo. É ser caçada e por aí vai. Respeitando todos os lados de quem é de um lado ou de quem é do outro, etc. O Brasil precisava ou está precisando de uma conceituação como essa que está acontecendo agora, gente? Jornalistas. Quer conversar comigo? Pode conversar com você, com o Gilberto. Eu acho que o Brasil precisava dessa sacudida, dessa mudança. Eu vejo, por exemplo, como esse Eduardo Cunha, um gênio, a silício do mal. Um gênio? Não, um gênio. Não, tenha dúvida. Como ele resistiu, a minha esposa dizia, eu fico impressionado com a resistência desse homem. A calma, a capacidade de raciocinar. Um homem desse, se a silício do bem, seria maravilhoso. Mas chegou o momento, Geraldo, dessa virada e eu faço aqui minhas as palavras de Gilberto. Eu acredito que o Brasil tem toda a possibilidade de decolar. Precisamos decolar. E estamos parados, né? Com certeza. Precisamos decolar em termos de credibilidade principal. Perfeitamente. Eu acredito muito no meu Brasil. Meu caro Valtenor, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, eu acho que um país que está passando, que o Brasil está passando, vamos dizer assim, passando o Brasil a limpo, né? Ele tem que investir fortíssimo nessa geração de agora, né? Na educação. Nós vimos os promotores novos dando uma aula, né? Dando uma aula da educação. Foram até criticados, claro que o Lula não gostou da posição deles, mas a gente precisa investir na educação, nesses jovens, porque aí é que está aquilo que o Arivaldo falou, né? Naquela questão que vem a ver com a insegurança. Antes a gente andava na rua, circulava e à vontade. E hoje não. O jovem está aí cheirando cola, está, né? Essa coisa toda. Então, eu acredito no Brasil. É um país rico. Agora, cada um de nós, brasileiros, e vocês que estão assistindo a gente agora, que somos aqui lutadores, batalhadores, não tem ninguém aqui milionário, rico e respeitando daqueles que têm, decentemente, que conseguiram pelo suor, né? Dizer assim, o que eu vejo na campanha eleitoral hoje, né? Sem citar nomes, é o que a gente tem para renovar. Muito pouco. Por quê? Aquele cara, que eu vou dizer o exemplo da gente aqui, a gente não quer entrar nessa praia? Por quê? Primeiro, na nossa praia. Segundo, não é do meu perfil enganar um cidadão. Então, o que é que eu vejo a renovação hoje? Que eles falam em renovação. Sai o pai, entra o filho, entra o neto. Isso não é renovação. Isso não é renovação. Não é verdade? Então, eu acho assim, que tinha que se abrir a cabeça do brasileiro para que o político chegasse lá, não pela ganância de ganhar dinheiro e fazer falcatrua, mas que ele fosse um professor, tá entendendo? Com a remuneração normal, boa, mas que ele passasse o conhecimento para essa nova geração. Porque é preocupante o futuro. Hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo que a presidente Dilma, por uma lei onde o Lula ainda mexeu numa pontinha dessa lei, ela tem todos os direitos de ex-presidente que somam 68 mil reais por mês. Sob hoje. Não é brincadeira. Qual é o país que é doente? Eu estou aqui para falar de quem gosta dela, quem não gosta dela, não tem partidarismo. Tem um negócio absurdo acontecendo aqui. 68 mil reais e comprovado. Mas, Geraldo, eu acho que isso passa por uma palavra que acho que é fundamental nesse momento que o Brasil precisa. É a reforma. A reforma geral o Brasil precisa. A reforma das leis que passa por aí. A reforma política, a reforma econômica, a previdenciária. Isso tudo precisa ser dado um sacolejo para que o Brasil se levante, desperte para esse momento que ele está precisando. O Brasil está parado. A gente sabe que a corrupção não vai acabar. Isso é um... O Arivaldo usa um termo que eu repito aqui. É uma utopia. Se achar que acabou a corrupção no Brasil porque instituiu um presidente, porque caçou um senador, caçou um deputado. Isso é uma onda que daqui a pouco o povo esquece e a gente vai encontrar, vai se deparar com novos escândalos. Pode ter certeza disso. Na verdade, os prevenciais de Pedro Alves Cabral para os índios foram os primeiros atos de corrupção no Brasil. Essa é uma verdade. Começou assim. Você resumiu tudo. Então, eu acho que o momento é esse. É da renovação, da reforma, do salto na qualidade que o Brasil precisa dar. Em todos os sentidos. Na educação, na saúde, na segurança. Segurança principalmente. Segurança principalmente. É verdade. A educação para formar as novas gerações que vão vir e que vão comandar esse país. A gente não vai estar aqui, nossos filhos e netos talvez não estejam, mas é nessa base que tem que ser investido. É verdade. E para viver o momento atual é a reforma. É fazer a reforma que a gente ouve todo dia. Tem que fazer a reforma da previdência, da economia, política, das leis. Tem coragem. Tem coragem para fazer. Moacir Albuquerque. Moacir Albuquerque. Moacir Albuquerque. Moacir Albuquerque. Moacir Albuquerque. Moacir Albuquerque. E a gente vê o que? As portas fechadas para essa juventude que podia muito bem levar o nome do nosso estado, do nosso país. Paulo, e como jornalista, qual foi a reportagem que você nunca fez e gostaria de ter feito? E agora... Gostou dessa? Gostei. Ah, então vamos lá, o Albuquerque. Ah, eu adoro. Talvez tivesse eu jogando bola, mas essa eu não vou fazer. Mas uma coisa que eu vou dizer, a gente esqueceu aqui de falar dessa questão de corrupção, dos valores de família. Sim, sem dúvida. Isso é, não é? Uma boa educação religiosa, saber com quem os nossos filhos andam. É verdade. E saber como é que você olha para eles. Exatamente. Por exemplo, eu volto e meio comento isso lá em casa, eu digo, e você, como é que um cidadão como esse que está sendo apontado aí, não importa quem seja, se o nome dele é Cunha, ou se é Canha, ou se é o quê, não importa quem, esses vários que nós temos visto por aí, os pinheiros da vida e por aí vai, como é que eles chegam em casa e olham para a cara dos filhos deles, aí? Como será? Qual é o exemplo? Qual é o exemplo? Exatamente. Que desculpa, Adão! Exatamente. Quero apenas dizer o seguinte, a minha felicidade, agora você não fez a pergunta da matéria que eu gostaria de ter feito, eu fiz, por exemplo. Por exemplo, ver o Zagaro ser campeão aqui em Alagoas. Oh, que beleza! Mas junto com o Arivaldo Maia, com o Valdemir Rodrigues, a gente viu o Brasil ser campeão lá fora, na paz, na Bolívia. Oh, que lindo! Não é, Ari? Vimos o Brasil ser campeão na Argentina. Na Argentina? Na Argentina, lá em Mardel Plata. Ficou coisas assim marcantes na nossa carreira também. Que fazem papo. Além de outros fatos que a gente só pode lembrar no dia que escreveu o livro. Não, vamos fazer o seguinte, antes de você escrever um livro, a gente faz um bate-papo, para você sozinho falar meia hora, está bem? Aliás, cada um de vocês aqui. A gente desdobra dos bate-papos, está bem? A gente topa, a gente topa. Está bem? Está bom? Olha, que coisa boa. Olha, muito obrigado por ter vindo a esse programa. Foi um prazer enorme receber você. Pode ter certeza disso. E tenho certeza que somou muito aos telespectadores. E principalmente para que eles entendam que existe um negócio chamado união entre vocês, entre nós jornalistas, que nós todos podemos, somando, fazer cada vez mais por esse estado. Porque cada um, com a sua pílulazinha, chega lá e vai lá. Não é, meu querido Orlando Batista. Sem sombra de dúvida. Eu acho que um encontro como esse é sempre muito positivo. E a gente acaba tendo novas ideias e conquistando novos amigos. Eu, particularmente, fiquei muito contente de ter vindo e ter participado conosco. Em cima do que o Moacir disse, eu sempre defendia, eu apresentava um programa de esporte amador lá na rádio. E defendia o trabalho social que pode ser plantado através do esporte. Não tenha dúvida. Por exemplo, lá eu recebia, Gilberto muitas vezes viu, técnico de futebol, que passa o dia trabalhando com 150, 200 crianças. Sem receber um centavo de ninguém. Que coisa linda. Agora, o cara lá vai, muita gente vai, porque tem um lanchinho, seja ele simples, o cara consegue o pãozinho da padaria, a maconela, o refrigerantezinho, e ele consegue alimentar todo mundo. Muita gente vai por conta dessa alimentação. Aí ele disse, agora você vai jogar na minha escolinha. Vou ensinar, você joga bola. Perfeito. Agora você vai trazer a cada trimestre, seu boletim mostrando boas notas. Muito bom. Você, durante a semana, segunda-feira, ajuda sua mãe a lavar os pratos, na terça você vai barrigar o prato. Muito bom. Sempre assim. Isso sem receber nada de ninguém. Isso é um trabalho social magnífico. Exatamente. Imagina se uma secretaria chega e ajuda um cidadão mesmo. Claro. Agora, infelizmente, se usa a política para dizer que vai recuperar drogado. E podia aproveitar o esporte para evitar que ele se passe... É aquele negócio que eu sempre digo quando me refiro ao turismo. Todo mundo que entra no palanque diz assim, a prioridade desse estado é o turismo. Turismo para mim é dinheiro. Não chegou um para dizer assim, vamos brigar pelo orçamento do turismo, vamos pedir as emendas para o orçamento do turismo, e por aí vai. Não chegou ninguém para fazer isso. Eu disse isso em uma reunião de um candidato ainda há pouco. Outro dia eu disse, não venha com história de dizer que é, não, porque eu não acredito mais. A não ser que você diga assim, eu não acredito... O turismo é a meta de desenvolvimento econômico desse país, desse estado. Tudo bem. Agora, só vai ser, e só vai ser prioridade da minha administração se eu conseguir orçamento assim, 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 assim. Senão eu não acredito nem em você, nem em ninguém. E pronto. E ponto final. Porque eu acho que as coisas têm que ser feitas assim. Arivaldo, que bom ter tido você aqui conosco. Eu queria uma mensagem, o senhor está ligado? Eu queria que você desse uma mensagem gostosa, como essa que o meu amigo acabou de dar socialmente falando. Eu gostaria, antes, vai, de agradecer essa oportunidade, Geraldo, e vibrar com a sua continuidade, com a sua eterna juventude. Obrigado. Você é um criativo sério. Juventude foi demais. Mas você é um jovem talento, porque você consegue se renovar a cada dia que passa numa época tão difícil como nós vivemos. Obrigado. Eu sou fã do seu trabalho, admiro o seu trabalho, e acho que o esporte, a definição do Orlando foi felicíssima. O esporte é o caminho. É o caminho. O esporte não pode servir de divulgação para a política, para nada. Não tem a dor. Ele é o caminho, né? O futebol, principalmente, é a grande paixão do povo brasileiro. E nós, Readerista, temos essa missão, de fazer daquilo que está rolando ali, a emoção, para que as pessoas ouçam e continuem prestigiando o rádio, o maior veículo de comunicação do mundo, do mundo geral. Não tenho dúvida. Estou com você e no abro. Obrigado. Obrigado por ter vindo, meu caro Warner, por favor. Então, agora as suas despedidas também. Um abraço para você. Feliz por participar do seu programa. Enriqueceu bastante a nossa vida também, poder trocar justamente esse momento de diálogos. E, em breve, estaremos aqui. Não tem a dúvida. Aqui no Barco de Papo. Gilberto Lima, por favor. Muito obrigado por você ter vindo. Eu quero a sua mensagem ao nosso telespectador. Que bom. Que bom que eu estou de volta. Tive o prazer já de participar do programa. E hoje, mais uma vez, estou aqui dividindo essa mesa com figuras ilustres da comunicação. Reveno Zé Alberto, um grande companheiro. Uma pessoa que a gente aprende cada vez que a gente encontra e conversa. Não deixa de ser uma grande oportunidade para um aprendizado. Você não tem a vantagem que eu tenho. Com certeza não, não, não. Todo dia. Sei que vocês estão lá juntos. Na labuta diária, sei que vocês estão lá no Tribunal de Contas diariamente. Mas, um prazer muito grande. Muito obrigado. Uma alegria. E vou me escalar. Eu gostaria de participar outra vez. Está escalado. Porque, como o assunto aqui foi futebol, basicamente. Então, estou me escalando para voltar a participar do seu programa. Que é um prazer muito grande. É um aprendizado e um momento raro a gente encontrar figuras tão boas quanto vocês. Zé Alberto, que coisa boa você aqui conosco. Eu que agradeço. Onde entrou o esporte, onde entrou o Brasil. Queria que fosse três horas, porque uma hora e meia não dá para a gente conversar. Tanta coisa. Com gente tão boa como o Tag. Mas, muito obrigado por você ter estado conosco. Como o assunto hoje, basicamente, foi Brasil e esporte. Gostaria de dizer uma coisa. Eu acho que o futuro do Brasil está na saúde, educação e no esporte. Porque, se não houver essas três, essa aliança, não vai para frente. Você não pode ter um garoto na rua abandonado se ele não tem saúde. Pelo menos esporte para ajudar. Porque o que recupera muita gente é o esporte. É verdade. Muito obrigado por ter vindo. Meu caro Valtenor Leôncio. Meu amigo, meu companheiro, meu diretor adjunto, meu parceiro de todas as horas. Os abacaxis aparecem e dizem, segura essa, segura esse. E ele segura. Cara, que bom você ter montado esse programa. Foi bom. Quando eu falei para você, disse, olha, não se preocupe que a turma lá vai deitar e enrolar em qualquer tema. É verdade. Porque eu conheço todos de perto aqui. E dizer o seguinte, agora, a TV Cidadão, eu estava falando com o Arivaldo, que, no caso, eu estou com a gerência de relações públicas da TV, é trazer a cultura para o povo. Perfeito. Isso é uma coisa que eu disse ao presidente do tribunal também, e aos conselheiros, eu vou investir nessa questão, o Arivaldo. De trazer a cultura, de o cara conhecer a cultura de um documentário como passou, um dia desse dominguinho, Luiz Gonzaga, maravilhoso. O governador, na solenidade de inauguração, pediu a gente, eu queria assistir Vida Seca. Os filmes de Graciela, estão lá na televisão. Está lá, botamos o Vida Seca, o Bonanza, aquelas coisas fantásticas, já está passando na TV Cidadão. Já ganhou o telespectador. Até o Tarzão já teve lá. Tarzão, aquelas coisas que marcaram a nossa infância, né, e de muita gente. Então, é esse a minha agradecer, dizer que a gente está junto, conte comigo sempre, eu já disse a você, eu sou um soldado, não tenho um objetivo de cargo, já estou satisfeito de onde eu cheguei. Eu digo, eu quando acordo todo dia, eu digo à minha mulher, eu tendo o meu pão de cada dia, o meu carrinho para ir para o meu trabalho, tendo saúde, para mim está tudo bom. Então, deixa eu dizer a vocês agora, no final desse momento, agradecendo a vocês por essa presença, que vocês ganharam mais um do esporte, viu? Ganharam mais um, porque agora eu fiquei assim, sabe, eu fiquei com vontade de saber, de saber, de querer mais. Eu vou fazer um pedido. Posso fazer um pedido? Eu nunca fui a campo aqui. Eu queria ir para uma cabine de vocês, num jogo interessante, eu queria ir para uma cabine. E queria ir com a televisão lá dentro, mas de maneira diferente, mostrando o trabalho do radialista. Gilberto, você pode viabilizar isso. E no jogo que eu estou já transmitindo, por favor. Tudo bem, é bom, é um prazer, ok? Obrigado a vocês por terem me ensinado. Eu complementando somente isso, do Alivaldo, o CRB tem um calendário até o final do ano. Certo. O CSA a gente não sabe. Mas você terá a oportunidade de, se o CSA passar para a decisão do Campeonato Brasileiro da Série D, como o Alivaldo falou aqui no início do programa, o CSA fará um jogo aqui na final. Ou a grande final, ou o primeiro jogo da final. Serão dois jogos. Se não, um jogo do CRB. Tudo bem. Que é um jogo muito prestigiado. A torcida vai... Fazer os dois lados. Isso, fazer os dois lados. O CSA e o CRB. Muito obrigado. Vamos começar a fazer bagunça nessa história. Vamos agitar. O CSA vai dar o papo do CSA, não tem mais jeito. Obrigado, gente. Obrigado a vocês por terem estado conosco. Obrigado a vocês. Obrigado ao meu querido buffet, taça de cristal, a Edna e o... É? É? Claro. Jaelson, meu querido Jaelson. Por favor. Olha, esse negócio de Jaelson, G.A. Alson e não sei o que, dá uma confusão danada. Mas agora eu não esqueço mais. Obrigado a todos vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser. Com mais uma reprise do Almoçando com a Notícia. Com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele, ó, ele mandou dizer o que quer. E quando ele manda dizer o que quer, meu amigo, os nossos encontros estão marcados. Eu ponho a responsabilidade em cima dele e ganho mais um dia. Obrigado, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho